Lançado há alguns meses, o vídeo da seleção da Universidade de Duke foi um su-ce-so. E nos comentários, como era de se esperar, vocês pediram vídeos de seleções de outras universidades. Quem sou eu para não atender o pedido de vocês? Eu decidi fazer a seleção da universidade com mais vitórias e também com o melhor aproveitamento de vitórias da história da NCAA. Sabem quem é? Estou falando dos Kentucky Wildcats, que possuem oito títulos da primeira divisão da NCAA e que, assim como Duke, tem revelado diversos jogadores para a NBA recentemente. Roda a vinheta. 132 jogadores diferentes chegaram à NBA vindo da Universidade de Kentucky, que fica na cidade de Lexington. Dos 132 jogadores, 33 jogam na NBA atualmente. Isso corrobora o que eu falei antes do passado recente bem próspero no basquete. Desde 2008, os Wildcats têm pelo menos um jogador selecionado em cada draft. Nos drafts de 2012 e de 2015, foram seis jogadores selecionados em cada. É muita gente! Vamos então para a seleção de Kentucky, com cinco titulares e oito reservas. Mas, antes de começar, aquele rápido pedido. Se inscrevam no canal, se não são inscritos, deem o like no vídeo e ajudem o Buncha Calaca a crescer cada vez mais. O meu armador titular é Shea Gildius Alexander. Escolhido pelos Clippers na 11ª colocação no draft de 2018, Shea foi trocado para o Thunder após apenas uma temporada. E, em Oklahoma, ele, aos poucos, foi se transformando em um dos melhores jogadores da liga, inclusive brigando pelo prêmio de MVP nos últimos dois anos. Por Kentucky, ele atuou em somente uma temporada, com 14 pontos e cinco assistências de média, sendo eliminado no Sweet 16 por Kansas State. O shooting guard é Devin Booker. O curioso é que, na sua única temporada pelos Wildcats, D-Book era o sexto homem. Ele foi reserva em todos os 38 jogos daquele ano. Mas, o potencial do garoto era óbvio. E o armador foi selecionado pelo Phoenix Suns na 13ª escolha no draft de 2015. No seu ano universitário, ele foi eliminado por Wisconsin no Final Four. Na NBA, Booker chegou às finais de 2021 e já foi selecionado quatro vezes para o All-Star Game. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Bunchakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. As regras estão no banner aqui abaixo. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos. Ok? O primeiro ala é Antoine Walker. Na NBA, Antoine atuou por 12 temporadas, sendo um All-Star três vezes quando um Celtic e, posteriormente, campeão com o Miami Heat em 2006. Foram duas temporadas em Kentucky, sendo campeão universitário em 95-96, quando teve médias de 15 pontos e 8 rebotes por jogo. No jogo do título, foram 11 pontos e 9 rebotes. Walker foi a sexta escolha do Boston Celtics no draft de 2006 e chegou a ter 23 pontos por jogo em 2000-2001. O ala de força ou o ala pivô é Carl Anthony Towns. Mais um exemplo do famoso one and done, Cat ficou apenas uma temporada em Kentucky, juntamente com Devin Booker, Trey Lyles, Willie Collistein e outros futuros jogadores da NBA. Apesar das médias modestas de 10 pontos e 7 rebotes pelos Wildcats, Towns foi a primeira escolha no draft de 2015 pelo Minnesota Timberwolves. Na NBA, ele foi Rookie of the Year, além de quatro All-Star Games e mais dois All-NBA teams. Por fim, o pivô é Anthony Davis. Sua carreira universitária também durou apenas uma temporada, em 2011 e 2012, quando Kentucky derrotou Kansas na final para ser campeão da NCAA depois de um jejum de 14 anos. AD, assim como Towns, também foi a primeira escolha do seu draft, sendo selecionado pelo New Orleans Pelicans. Na NBA, são nove All-Star Games, quatro times All-NBA, quatro times de defesa, além, obviamente, do título de 2020 com o Los Angeles Lakers. Esse time de Kentucky em 2011 e 2012 era tão bom que eles emplacaram as duas primeiras escolhas do draft, AD em primeiro e Michael Kidd Gilchrist em segundo. Mas podem ficar tranquilos, Kidd Gilchrist não vai aparecer na seleção do vídeo de hoje. Com Shea, Booker, Antoine Walker, Cat e Anthony Davis como titulares, vamos aos oito reservas da seleção dos Kentucky Wildcats de todos os tempos. Armador Rajon Rondo. Foram dois anos em Kentucky, entre 2004 e 2006. Infelizmente para ele, o time nessa época não era tão bom assim, sendo eliminado uma vez na segunda rodada, e outra vez no Elite Eight. Ainda assim, Rondo chamou a atenção e foi selecionado no draft de 2006, na vigésima primeira posição. Na NBA, títulos por Celtics e Lakers, além de quatro All-Star Games. Mais um armador e mais uma primeira escolha de draft. Estou falando de John Wall. Selecionado pelos Wizards no draft de 2010, Wall rapidamente se tornou o franchise player de Washington. Nas nove temporadas por lá, foram cinco All-Star Games. Na sua temporada solitária em Kentucky, 17 pontos e sete assistências de média e uma eliminação no Elite Eight. O primeiro ala do banco é Jamal Mashburn. Foram três anos pelos Wildcats, entre 90 e 93, com 19 pontos e oito rebotes de média. Em 92, 93, Mashburn teve a sua melhor participação no college, chegando ao Final Four. Dallas apostou no ala e o selecionou na quarta escolha do draft de 93. Em 11 temporadas na NBA, Mashburn disputou um All-Star e ficou uma vez nos All-NBA Teams. Mais um ala, Tayshaun Prince. Ele é o primeiro do vídeo a jogar os quatro anos de college. Porém, o mais longe que Prince chegou foi no Elite Eight da temporada 98-99. O ala foi escolhido pelos Pistons na 23ª posição no draft de 2002 e, rapidamente, o defensor entrou para a história da franquia, sendo campeão como titular no seu segundo ano na NBA. Vale lembrar que, até LeBron James bloquear Iguodala nas finais de 2016, Tayshaun Prince possuía o chasedown block mais famoso da história da NBA, com esse toco decisivo para cima de Reggie Miller nos playoffs de 2004. Ala de força Julius Randle Mais um one and done, Randle atuou por Kentucky apenas na temporada 2013-14 com um double-double de 15 pontos e 10 remotes de média. Ele foi selecionado pelos Lakers na sétima escolha do draft de 2014. Sua carreira na NBA inclui três All-Star Games até o momento, além do prêmio de Most Improved Player em 2020-21. Vamos voltar um pouco no tempo até o fim dos anos 60 para resgatar o alapivô Dan Issel para a nossa seleção. Não só Issel jogou as quatro temporadas pela Universidade de Kentucky, como também jogou os cinco primeiros anos da sua carreira profissional pelo Kentucky Coronels da antiga ABA, somando NBA e ABA 15 temporadas e mais de 27 mil pontos marcados. Restam duas vagas e uma delas fica com DeMarcus Cousins. Companheiro de John Wall em Kentucky na temporada 2009-2010, Boogie Cousins foi a quinta escolha do seu draft selecionado pelo Sacramento Kings. O pivô começou voando na NBA, mas, infelizmente, as lesões encurtaram a sua carreira. Mesmo assim, Boogie jogou quatro All-Stars e ficou duas vezes nos All-NBA Teams. Para finalizar, o também pivô Bama Debaio. Apenas uma temporada por Kentucky em 2016-17, quando o time foi eliminado no Elite Eight. Foi o Miami Heat que apostou no pivô, selecionando o Bama na décima quarta escolha do draft de 2017. E a aposta valeu. A Debaio é o pilar da equipe que chegou duas vezes às finais da NBA em 2020 e 2023. E Bama já foi All-Star três vezes. Então, vamos relembrar o elenco completo da seleção da Universidade de Kentucky. Na tela, titulares, Shea Gilgius Alexander, Devin Booker, Antoine Walker, Carl Anthony Towns e Anthony Davis. Reservas, Rajon Rondo, John Wall, Jamal Mashburn, Tayshawn Prince, Julius Randall, Dan Issel, Boogie Cousins e Bama Debaio. Menções honrosas para três armadores da atualidade que ficaram de fora dessa seleção apenas por excesso de armadores. De'Aaron Fox, Tyrese Maxx e Jamal Murray. Mais uma quarta menção honrosa para Sam Bowie, o homem que foi selecionado antes de Michael Jordan. Muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez e até semana que vem aqui no Bunchakalaka. Ah, e fica mais no canal porque tem muitos outros vídeos para vocês assistirem. Lá vão duas sugestões para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí